A ocorrência foi registrada no bairro São João, em Tubarão, bem perto do batalhão da Polícia Militar. Segundo a PM, a guarnição estava saindo do batalhão para realizar rondas, quando avistou os dois homens brigando. Os policiais atiraram com balas de borracha no autor do crime no momento em que ele desferia os golpes. Mas a vítima, de 28 anos, morreu no local. Ele foi morto a facadas que atingiram o pescoço, o tórax e o abdômen. O autor é um homem de 23 anos. De acordo com a PM, eles teriam se desentendido porque a vítima, que já tinha passagens pela polícia por roubo, teria ameaçado o irmão do autor do crime. Ele foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia.